E vejam só essa, a repórter Franci Rodrigues mostra pra gente a escuridão no parque da cidade. Tem um detalhe a mais nessa reportagem. A Franci Rodrigues, nossa repórter, foi fazer um treino no parque de corrida à noite. Vejam só. Não dá pra ver nada, tá tudo escuro. Olha só, como é que faz atividade física uma situação como essa? Estou aqui, bem debaixo de um poste de iluminação, mas não é possível ver nada. Olha só, uma imagem panorâmica do parque da cidade. Ali vem uma pessoa numa bicicleta, que tem uma iluminação própria. Ó, duas pessoas passam de bicicleta, mas está assim. É o segundo dia que o parque da cidade, a Dona Sara Kubitschek, está sem iluminação. E também não se vê por aqui, um policiamento reforçado. Mais à frente a gente vê o postinho da polícia militar, o posto comunitário. E aqui tem iluminação. Mas olha só, é porque é uma área onde as pessoas treinam vôlei, futebol. Ali tem crianças brincando. Mas também é uma das poucas áreas que estão iluminadas aqui, parte da cidade. Indo mais um pouquinho pra frente, olha só, onde fica o quiosque do atleta. Essa é a área mais procurada aqui pelos atletas, onde há concentração dos grupos de corrida que treinam aqui. E dos atletas de fim de semana também, olha só como está. Não tem iluminação. Tem aqui nessa outra área de areia, mas onde os atletas treinam mesmo. Tentar me aproximar mais um pouco, também está tudo escuro. Agora estou me aproximando aqui de um dos principais estacionamentos aqui do parque. Já são quase oito horas da noite. E pela quantidade de veículos estacionados aqui, a gente percebe que ainda tem, olha só, que a gente vai passar o carro, vai dar iluminação pra gente. A gente percebe como ainda tem muita gente, mesmo sem iluminação, que veio ao parque pra aproveitar o começo de noite, pra se exercitar. Olha só como tem muitos carros aqui ainda. E o estacionamento está completamente às escuras. Tá aí. O trabalho jornalístico da Franci Rodrigues, mesmo saindo, né, de folga por um treino no parque da cidade à noite. A denúncia tá aí. Tá aí. Só não vê quem não quer, não é? Aí. Aí. Segundo a SEB, as frequentes quedas de energia no parque da cidade têm acontecido por causa de uma falha no fornecimento de energia pela rede subterrânea. De qualquer maneira, a equipe técnica da companhia está empenhada em resolver o problema que ainda não tem previsão para ser solucionado. A denúncia tá aí.